Olá, galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui com a minha mãe Mais uma vez, galerinha, tudo bom? Pra fazer um desafio, não escolha o chocolate errado! Vocês estão pedindo muito, galerinha Nós já fizemos alguns, vai estar aqui em cima nos cards A playlist de não escolha errado E nós voltamos, porque vocês estão Duda, faz o 4, faz o 4, faz o 4 Estamos aqui pra fazer o 4, né, Dudinha? Sim, e galerinha, o papai Cada vez ele está se superando mais, né, Duda? E dessa vez é na caixinha de chocolate Será que tem chocolate pra gente comer? Eu adoro essa parte de comer Eu também Mas vamos deixar de enrolação E se você gosta desse tipo de vídeo E quer mais aqui no canal Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal Caso você não ser inscrito E também não se esqueça de ativar O sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade Que tá super legal Então bora lá! Antes de começar o vídeo Vamos fazer aquela dancinha Pra eles deixarem aquele like E se inscrever aqui no canal E galerinha, vocês têm 5 segundos 5 não? 5 segundos Pra se inscrever e deixar o like Libera a imediência Você joga dessa brincadeira Hoje é dia, 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 dia Já se inscreveu? Já deixou aquele like? Então você já é uma abelhinha ou um zangão E já tá fazendo parte da família ferrão Então vambora que eu tô louca pra começar esse slime Vamos, Dudinha? Então Quem começa? Eu Então tá bom, né? Vai lá Eu quero Meu Deus Olha aí, meu Deus Esse aqui Ui Gente Dessa parte tem chocolate Nossa, você já começou bem, hein? Gente, que lindo! Nossa, Eduarda Parece uma cor meia clear Meio neon Meio neon Produção, é cor neon? Sim, Dudinha As cores são neões Cara, tá linda essa cor Você viu o que o papai falou? As cores são neões Deixa eu tirar aqui o meu verdinho Porque tudo me pertence E já saiu tudo Então o potinho me pertence E o chocolate que tem aqui dentro também Então, meu Gente, que verde lindo Galerinha, já que a Duda pegou o dela Agora é minha vez Ela pegou um branco Eu vou no preto Vou do lado, Duda, Duda Eu acho que eu quero esse aqui Eu acho não Já peguei Agora é esse meu, né? Agora é esse meu Galerinha, olha que legal o potinho Ih, tem chocolate aqui do lado O papai só tirou o palitinho Nós não vamos abrir tudo Para não estragar a parte do chocolate Tá bom? Sim, gente Nada vai ser desperdiçado aqui Mas se for chocolate A gente vai abrir tudo para comer Ai É tinta É tinta ou cola? Eu não sei Ai, abriu um pouquinho de chocolate Não Vai, joga aí, Mami Ai, olha a galerinha Gente, que cor linda Eduarda Olha que coisa mais linda Gente, as duas cores leões Uma colher grande que não entra Ai, entrou Gente Nossa, muito lindo O papai arrasou nas cores Ai, só que essa colher é muito grande Não tira tudo do pote Porque tudo lhe pertence Então vamos lá, Dudinha Vamos continuar Olha, eu vou deixar aqui do lado Porque me pertence o chocolate que está ali dentro Sim, o meu também está aqui do lado Ai Então vamos lá E como eu já escolhi um do chocolate branco Eu vou no chocolate preto E eu quero este aqui Hum Não acredito Ela é muito sortuda Deixa eu abrir meu chocolate Cara, de segunda Hum Olha que chocolate Hum Acredita Ela é sortuda demais Tem um negócio em bom É uma delícia Pode deixar aí do céu Tá vendo, galerinha? Mostra aqui pra galerinha Duda, ó A gente não está abrindo Porque desse lado onde vem o biscoitinho O papai botou o material do slime E do outro lado vem o chocolate Então se a gente abrir tudo A gente vai estragar a parte do chocolate E o papai guardou Quer? Os biscoitinhos pra gente comer depois Quer? E eu quero Olha, Gado De boa O papai guardou os biscoitinhos pra gente comer depois Então por isso nós não estamos abrindo tudo Só a parte onde tem o material do slime Tá bom? Galerinha, então Como eu tirei É minha vez Os palitinhos E, gente, isso conta rodada, tá bom? Isso, agora é minha vez Agora é a vez da mamãe Eu tirei um preto Agora eu quero um branco Vamos lá, vamos lá, vamos lá Será que a mamãe vai tirar palitinho também? Ai, não Eu quero palitinho Quero esse Esse? É, esse Ai, Jesus Então abre e vê o que é Sai daqui! Ela é mais chupuquera do que eu Eu quero saber o que é, mãe Ai, que nervoso abrir isso Não rasga, eu quero que você saia inteiro O que? O que? É tinta De novo Joga tudo aqui Pera, pera Que meu chocolate aqui Quase fica na tinta Não, sou eu Ai Olha aqui que lindo Olha aqui Que amarelo lindo, mãe Gente A minha mãe sempre decorando os pratos dela Os pratos dela, os potes Meu Deus Sabe o que que parece? Um sol Faz um rostinho Ai Tô amando essas cores do papai Eu também Gente, por enquanto o meu só tem uma corzinha Mas tá muito lindo Se meu slime for verde só Puro Tá bom, tá lindo Porque esse verde tá muito, muito, muito lindo Então agora é minha vez E a mamãe tá com muita sorte nesse desafio As cores são lindas Eu peguei duas tintas Duas leões lindas E eu vou neste aqui Caramba Olha que cor linda Dessa vez que vai arrasar sou eu, mãe Duda, mas tá show mesmo, hein Eu vou tirar tudo Porque tudo me pertence Essa colher não entra Eu peguei uma colher muito grande Já sei Jesus amado Isso aqui ó Vem Sai tudo Tudo é meu Vem Sai tudo Papai agora botou tudo numa fileira só Pra ficar mais fácil da gente pegar E minha vez Minha vez Minha vez Minha vez E eu vou Nesse Ai Jesus Cristinho Senhor Dá um nervoso Quando pega esse negócio Vai mãe Olha Olha Eu vou abrir pra vocês primeiro O que? O que? Eu gosto Eu amo Olha Ah não 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 Eu amo Não Não vale Você tá roubando da coleguinha Não Duda Isso não vale Eu também quero Errou bem Um pouco de glitter Ai Tirei tudo Ai Eu tirei Que lindo esse glitter Amor Vai lá Dudinha Sua vez Galerinha Então agora é minha vez Eu vou Ai Jesus Eu fico nervosa Nesse Ai Abre pra galerinha Sei você ver Ai Abre Desculpa Um Dois Três Tirar aqui também Um Dois Três E Cola Clear Galerinha Então eu tô tirando Toda a minha cola Clear E é a terceira cola Que eu pego Não Olha a lambança Que ela faz Mãe Olha que lindo aqui Porque ficou transparente E é Ficou lindo mesmo Agora é minha vez Eu tenho dois pretos E um branco Que eu tirei Eu vou no branco Nesse Ai eu sempre fico nervosa Galerinha Eu tenho Três colas E um chocolate Vai Um Eu fecho os olhos Não sei porquê Galerinha Você já deixou aquele like Deixa aquele like Porque a gente merece Muitos likes E se você quiser Mais vídeo como esse Deixa aqui embaixo Nos comentários Que a gente vem fazer Né Dudinha Sim Dicas do que a gente pode fazer Isso Deixa dicas E coloca Dudinha Eu quero cinco Eu quero cinco Que a gente vem fazer o cinco Sim Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tô suja Só saiu um pedacinho Ai Vai tirar Chocolate Parabéns Nossa que sortuda Mãe Eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô A minha lacinha Me deixa sozinha Lu Bote aqui Tchum Era com pote Prova o meu branquinho E galerinha Já que a gente tá falando de chocolate Comenta aí embaixo nos comentários Se você gosta de chocolate branco Eu não gosto Prova Quer não Eu adoro chocolate branco Eu adoro chocolate preto Eu gosto desse aqui Peraí que eu vou pegar Um chocolate Galerinha Eu uso aparelho Se eu aparecer com dente sujo de chocolate Vocês não ficam rindo da minha cara Porque eu uso o aparelho E estou gravando o vídeo Mas eu não vou deixar de comer meu chocolate Vídeo de chocolate Cadê a pedaça? Deixa eu comer primeiro Mamãe A gente tem que gravar Depois você come Vamos dar um sorriso pra câmera Dudinha Um Dois Três E Deixa que eu tomo conta do chocolate Não Não Obrigada Não precisa Tá suja Tá suja com chocolate No seu dente Por isso que eu mandei Você dá um sorriso pra câmera Gente A gente não pode mais ficar comendo A gente tem que gravar Luz, câmera, ação Vamos que agora é minha vez Vamos Então vamos escolher Bom Eu só tenho um chocolate E o resto é tudo do branquinho Então eu vou deixar aqui Porque ele tá sozinho Hum Hum Ah Tchê 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 Ah Tá ficando tudo fora Que lindo Dudinha Bate aqui A gente tem muita sorte Cada um pegou um biscoito Cada um pegou um glitter Cara Olha a gente tá arrasando Você tá com muito sorte Agora a minha vez Tem dois pretos e um branco Você vai em qual no branco? Eu vou no branco Depois a gente disputa os pretos Pode ser? Ok Então galerinha Esse branco é meu Ai meu Deus Ai meu Deus Energia Vai botar energia Olha que perfeito Gente eu adoro isso Esse papai tá de parabéns Ai Eu fico nervosa Vai errando Os olhos Um Dois Três E Vai mano Era cola Branca Veio na minha blusa Ainda caiu um pouco no meu chocolate Eu acho que eu sou meio desastrada Imagina mãe Cola Cadê você? Cola Não vem Eu acho que o papai economizou muito na cola aqui A cola não quer vir não Oi Que aí? Era cola galerinha Mas a cola não quer vir A cola não quer vir Papai Da próxima vez você põe um pouquinho mais de cola Isso é cola? Que cheirinho bom Não É hidratante Por isso que eu não tava indo Eu não coloquei cola branca Ai Eu me enganei Por isso que tá com cheirinho bom Hidratante Ai meu Então meu slime vai ficar fluffy Então É porque a Duda falou assim Papai Quando for usar slime Quando for botar hidratante no slime Nunca bota muito Então eu não coloquei muito Foi pouquinho né Economizou Acho que foi mãe Galerinha Não foi não Aqui é meio hidratante Nossa Agora saiu tudo Tava lá embaixo Porque ele é grosso É Galerinha então Agora só sobraram Dois chocolates E bom Como a mamãe acabou de escolher Eu vou escolher Qual que eu quero E eu quero esse aqui Que já tá do meu lado Então esse vai ser o meu Vamos abrir juntos Vamos abrir Olha pra lá Assim ó Ponta pra lá Opa Um Dois Ai já abri Desculpa Então espera Um, dois, três e já Ih, deixa eu abrir Meu chocolate Sem querer Eu já vi o meu Já? Ah Bolinha de zopor O meu é tinta Tinta não é cola Gente eu não vou colocar Muita bolinha de zopor Porque fica soltando Acho que só isso E eu vou tirar esse negócio Pronto Olha mamãe Minhas bolinhas Caramba Mexe, 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 mexe Mãe Mãe Remeche, mexe, 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 mexe Galerinha Bolinha de zopor A gente pode A gente pode escolher a quantidade Então vou colocar só mais um pouquinho Ó Tá bom Eu tô com a mão toda na minha casa A minha Tem até chocolate Então vamos mexer Vamos mexer E depois a gente vai ativar Nós já ativamos as nossas slimes Isso E a minha ficou assim E a minha ficou nessa cor Olha Um verde meio mar, montanha Coisas lindas Não sei Eu tô tentando puxar vocês pra botarem na minha E o meu ficou um rosa Lindo Um rosa lindo da Duda Um salmão Meio rosado Meio princesa Com prata e bolinhas de zopor Vê o clique Ó gente Faz até bolha Vê o clique Duda Ó Vou fazer Você faz na sua Não A minha unha tá molhada Faz o clique pra mim Gente Eu tô cheia de gelagem Isso não é bom no clique não Tá muito bom O clique dela Vai na minha Tá ótimo Maravilhoso Que que é isso Ó Bolha Ó Vamos fazer uma bolha É a bolha do Hulk Peraí Ó Não Não vai Eu ia fazer uma bolha Eu ia fazer uma bolha Peraí Ó galerinha A bolha pra vocês votarem Na da mamãe É furou Furou Ou na minha Furaram as duas Mas aí galerinha Vocês votem As duas são muito clique As duas são clique As duas fazem bolha As duas estão se abrindo Olha Hoje Uou Uau que linda As nossas slimes hoje Ficaram perfeitas E gente A minha porque foi com cola transparente Ela tá meio clear Ó As duas né É porque eu não sei fazer esse negócio Que a Duda faz Mas olha Quando ela abre assim ó Ela também tá meio transparente A da mamãe tá um pouco menos Que a minha Por causa do hidratante Como eu não tirei hidratante Mas galerinha Vote aí Hashtag Timi Roberta Ou Hashtag Timi Duda Aqui vocês votarem Tá valendo Ai 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 Eu fui puxar esse negócio O que vocês votarem Estão valendo Porque tá muito bonitinha Nossas slimes Todas estão boas Esticando E eu amei a minha Porque tá crunch Por causa dos bolinhos Eu pôr A minha tá crunch Também Sei nem o que que é crunch Mas tá crunch Mas o que A da mamãe tá muito fluffy Fluffy Tá crunch Tá fluffy Eu queria ser vlogueira Então eu vou lá A minha slime está crunch Tá fluffy Tá cor de hook Tá cor de hook Então galerinha A minha está Fluffy Crunch E cor da Barbie Cor da Barbie Então galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostam dessa loucura Dessa maluquice Nossa Se inscreva aqui no canal Da Duda E deixa muitos likes Porque eu acho que a gente Merece muitos likes Sim E até os próximos vídeos Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho